oi 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 hoje eu vou nessa bola aqui tem água mas não se morre ainda bem é o que? como é que é? eu vou nessa bola aqui cheia de água gente eu não sei mais o que tem que o povo do shopping inventar porque a gente vai no shopping das crianças pra resolver as coisas, pagar conta usar lotérica ai tudo tem um chão maris para as crianças estávamos aqui andando de boa no shopping e a Pérola encontrou essa piscina gigante do tamanho dessa piscina que tem bolhas gigantes o bom é que não tem fila é verdade né fila não tem fila mas não tem fila porque eu achei que não tinha não sei né 25 reais 25 reais 10 minutos na bolha a Pérola me desafiou pra ir lá com ela só que só de pensar ela me deu falta de ar gente eu não sou muito boba quando eu tenho fobia então de pensar que eu vou ficar lá dentro sufocada eu já tenho que sair não Pérola é o seguinte eu vou deixar você ir lá só que não é tão simples assim você vai ter que fazer uns desafios dentro da bola gigante eu vou profundo pra você os desafios daqui de fora e você vai ter que cumprir lá de dentro da bolha você vai ter coragem você tem certeza? é 25 reais tem fila que vai fazer jogador de fora é o seguinte ó você vai ter que andar de frente você vai ter que andar de costa você vai ter que fazer trampolim lá dentro e vamos ver se você vai conseguir cumprir esse desafio combinado? bora lá galerinha bora com a bolha gigante bom galerinha chegou a vez da Pérola Race agora a piscina de bolha só pra ela hein vai filha gente eu não sei mais tem ar condicionado é filha tem ar condicionado? é moço tem ar condicionado tem ar condicionado quase ideia tem ar pra ela respirar mas não pode não só pra respirar tem que dar pra respirar eu sabia entra filha deixa eu te encher a bolha eu posso ir com ela na bolha? não é só de um? é sim é só de um filha deixa eu encher pra você entrar lá na roxinha filho como é quem tava lá? vai com a mãe vai na outra eu vou brincar lá dentro ai vai pra frente vai vamos aqui oi oi gente deve ser muito deve dar muito medo ela é corajosa eu não sei se eu sou muito medrosa é mas eu não sei eu não sei fica em pé filha fica em pé vai dar não ela ainda está com um pouquinho de medo galera nossa que legal perla fica em pé filha então anda igual um gatinho igual um gatinho foi 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 ai eu vou pegar essa bola eu vou pegar essa bola e eu vou enfiar a bola pra cá mais tarde gente o brinquedo parece inofensivo e fácil mas ele não é até agora ela não conseguiu ficar em pé ela tentou não tenta ficar em pé de novo filha fica em pé fica em pé ó ela tenta ficar em pé gente mas não dá porque a água não deixa ela tá com medo de afundar em pé filha ela não me ouve lá de dentro em pé em pé ah você ouve ela falou que ouve sim a perna é tão feia como ir estamos brincando ela é tão linda em pé em pé em pé em pé em em pé em pé rala vai conseguir lu's Vai dar não. Tá quase. Em pé, em pé, em pé. Em pé. É difícil, gente. É difícil. Equilíbrio de padronina. Eu não consigo ir em pé, gente. Não consegue. Legal mesmo seria, né, galerinha? Se tivesse todas as flores de uma criança, se tivesse uma disputa. Mas não tem, né? Se tem a pérola ali, deixa eu ser meio divertido pra ela, ó. Ela já andou essa piscina inteira. Vem! Vem! Vem, vem, vem! Agora ela acabou as unhas, ó. Vai, 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 vai. Andando sobre as águas. Tá nem ruim, tá nem. Tá vendo, gente? É muito escorregadio. É difícil até pro menino pegar. Mas vai. Vamos lá. Agora vai sair. Olha lá. Tá sentado aqui, ó. E aí, filha? E aí, filha? Gostou? Obrigada, viu? Gostou, minha linda? Deu foguinho? Deu, né? Vamos pôr o tênis. Fala pra gente. Qual é a sensação de estar lá dentro? É muito legal. Sem ar pra respirar? Quase ideia. E não dá pra ficar em pé? Dá um pouco. Por quê? Tem muita água no chão, né? Não. Não dá pra equilibrar? Não tem equilíbrio lá dentro? Não. Agora a pílula tá dando a gente correndo. Ah, mas você foi muito bem, viu? Vocês gostaram, galerinha? Eu vou fazer a pérola. Saiu muito bem. Troca aqui na mãe. Só de você ter tido coragem, ó. Já tá com nota 100. Tá bom? Vamos embora, então? Vamos colocar outro parque. Vamos. Vamos embora, galerinha. Vamos colocar outro parque. Um dia, quem sabe? Você conseguiu sobreviver na bolha gigante? Sim. Com facilidade? Sim ou não? Olha pra câmera e responda. Sim. Sobreviveu? Então, gente. Passou no teste. Passou no desafio. Eram vários desafios. Ela cumpriu alguns, né, filha? Outros não. Mas eu vou dar um desconto pra ela porque a bolha é difícil, galerinha. Mas enquanto a gente tá aqui no shopping, parece que tem um parque, alguma coisa. Não sei o que é da... Aí não desce, filha. Vamos descer lá embaixo. Aqui, amor, e ó. Mas deixa em parquinho, é bem legal. Algum negócio de bolha gigante amarela. O que você vai fazer aqui, filha? Não sei. Vamos lá ver? Não. Vamos lá ver se ela quer. Será que é de grátis? Gente, e tá vendo aquele bolo? O que que será que tem da dentro daquele bolo naquela casa? O que será que é, hein? Ali eu vou só apanhar uma bota. Você acha que é de graça ou você acha que tem que pagar? O que que vocês acham? Hã? Pagar. Pagar. Eu também acho que tem que pagar. Mas vamos lá ver. Quem sabe é de graça. Bora lá ver, galerinha. Bom, galerinha, eu errei, viu? O evento aqui é gratuito. A Pérola Reis vai entrar sozinha. Ela deixou ela entrar, tá, moça? Filha, depois você me conta como que é. Olha, mas a gente tá ali. Olha, olha que pelo dela aqui. 14 e 20. 14 e 50. É, mas ela falou que ia entrar depois mesmo. Só leva ela lá, acompanhar o pessoal. Pra... 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 Pra fazer o projeto? É, aham. O que já tá lá. Vai, tem que tirar o tênis. Tem que tirar o tênis, não? Não. Vai lá, filha. Vai, vai, vai lá. Aqui, 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 aqui. Vai. Tchau, Pérola. Gente, eu não sei o que vai rolar lá. Depois a gente vai ter que ver com a Pérola. Aí, com a tia aí. É com a tia. É com a tia. Tá recorrendo. Tá recorrendo. Aqui, gente. Vamos ajudar o... Vamos ajudar o... Vamos ajudar o Felipe. Vamos ajudar o Felipe a se abrir as pistas. Eba, é uma pista, galerinha. Bom, pelo que eu entendi é o seguinte. Galerinha, ela entra aqui pela recepção. Passa por todo esse trajeto aqui. Que é um túnel. Aí, faz todo o cronograma. Depois eles vão entrar lá. E depois vai ter mais alguma coisa por aqui, ó. Entre respondendo a achar as pistas. Pra eles passarem pra próxima fase. E depois ali daquela cortina. A gente não consegue mais acompanhar. E a gente vai ter que esperar ela sair. Pra ver o que que rolou lá dentro, tá bom? Então, vamos esperar a Pérolinha se divertir. E daqui a pouquinho a gente volta. Bom, galera. E depois dessa aventura incrível. Com bolha de água. Com pistas que foram descobertas. Ela, toda poderosa, vai apresentar um show inédito pra vocês. Pérola, hey! Pérola, hey! E aí, filha. Gostou dessas bolhas gigantes e do desafio das pistas? Sim. Então deixa pra galerinha. Pega o seu microfone e deixa pra galerinha. Se você gostou do vídeo, beijo. Quero se você achar o outro vídeo. Pô, tá bom? Pó, tá bom? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma